O programa Fala Comunidade vai levar você até a Fazenda Triângulo para um dia de campo evento que antecede ao 21º Leilão VR Tocantins Logo saímos do asfalto e seguimos em uma estrada de terra para a Fazenda Triângulo, município de Muricilândia O grupo VR realizou um dia de campo e expôs os animais que serão leiloados no 21º Leilão VR Tocantins Os animais dão um verdadeiro show na apresentação, um mais imponente que o outro Tudo isso é fruto de um trabalho genético de excelência que é realizado pelo grupo O mercado é muito exigente na certificação desses animais superiores Então nós do laboratório VRGEM damos esse certificado para a BCZ e para as outras raças também de que aquele animal é realmente filho da determinada matriz com determinado touro Então esse é um trabalho exigido pelas associações tanto da Zebul como as raças europeias Neste leilão que acontecerá dia 16 de abril, todos que estarão se apresentando da VR tem todo esse know-how, esse currículo, vamos dizer assim, essa história genética apresentada aos clientes Todos os animais que serão vendidos no 21º Leilão VR do Tocantins são avaliados por nós do laboratório VRGEM de que eles são realmente filhos de determinadas matrizes todas as matrizes trabalhadas pelo VR, pela marca VR são realmente matrizes com avaliação muito grande dentro da BCZ e aí todos os animais vendidos têm esse certificado que realmente são verdadeiras essas informações que são repassadas para vocês O gado VR é referência nacional em qualidade A equipe é comprometida com essa meta Alguns colaboradores estão no grupo há décadas É uma honra participar do melhoramento genético da raça Nelore dentro da marca VR Uma marca centenária, começou a criação em 1914 Já são 102 anos de trabalho seletivo E eu estou nessa marca desde 1995 Já vai para 21 anos E me orgulho muito de ter trabalhado com Torres Homem Pai do Zé Carlos, atualmente com o Zé Carlos Com o seu Dico, que foi importador, que foi quem fez a importação em 1962 Com o Messias, que está fazendo agora a importação dos embriões na Índia Trazendo uma nova genética de refrescamento para a raça Nelore Então é uma honra muito grande estar trabalhando com esses baluartes da raça Nelore A intenção é dar uma breve do que será apresentado no leilão do dia 16 de abril A marca VR vem das iniciais do seu fundador, Vicente Rodrigues Ele introduziu a raça Nelore no Brasil Para isso, tiveram que atravessar o oceano E foram até a Índia na busca de uma raça que proporcionasse toda essa qualidade Para o senhor João Carlos Prata Cunha, que é o neto de Vicente Rodrigues O trabalho é a marca do sucesso Nós montamos primeiro o Colégio Brasileiro de Disseminação Artificial no Brasil Que é hoje um dos maiores colégios, é o maior colégio do Brasil, né? Esse foi montado por mim e mais quatro alunos Nós montamos a primeira central de SEMI do Brasil Que foi em 65, com o Carvede ainda vivo Depois disso, agora mais recente, montamos o DNA Que é o VRGEM, que é meu, que está na mão do meu genro Marquinho Para fazer o DNA de todo esse gado E depois, mais agora também estamos Entrando nos touros, provados Vamos fazer o que seja o gado fino com números, entendeu? E a última coisa que nós temos é o meu gado que está na Índia Que é o Jope, né? Que é José, que sou eu, José Carlos Oresti Pastiberi, que faleceu, que é o Orestinho E o doutor Pedro Noviça O Jope, agora nós fizemos o leilão ano passado Foi a maior média já alcançada para o tourinho no Brasil Foi R$ 81,00 de média Sendo que nós levamos 28 touros Foi o melhor melhor? E estamos preparando agora para fazer o próximo leilão Agora em setembro também De touros da Índia Nós estamos com o gado lá já fazem nove anos É um custo muito alto Precisava acreditar porque Ah, o gado da Piauí, ele é Não tem a... Ele é um gado de osso fino Ele não tem aquela profundidade que tem E olha, quando o nosso tempo Porque sempre precisa, a gente acha que não Mas quando começa a consaguinidade Entrar forte no gado A gente precisa sempre procurar novos sangres Novos caminhos E eu idealizei isso Na minha fazenda, não, minto Lá no dia de Araçatuba Na exposição de Araçatuba Eu falei ao doutor Pedro Doutor Pedro Noviça E o Orestinho Vamos para a Índia? Estou achando esse gado já refinado E eles falaram Mas vamos, vamos Vamos, eu topo Vamos fazer mais um Vamos terminar o século, né? Com mais um agora Veio de lá pra cá Agora vocês estão indo novamente, né? O caminho da volta E foi, olha Foi um sucesso Apesar de ser muito caro Muito caro Eu, se fosse só eu Como meu pai fez antigamente Não daria conta Então tivemos a ajuda do doutor Pedro E do doutor Nós fizemos cada um Os nossos lotes Já estamos com 150 cabeças Matriz aqui Alugada numa fazenda E fechamos agora Um negócio espetacular Nós só vamos vender P.O.I. O grupo E nós só vamos Fazer Nós vamos desfazer o grupo No mínimo ainda Está 10 anos Sem poder mexer Para isso tudo Para fazer o cruzamento Para depois Só daqui a 10 anos Que vai estar disponível Para as pessoas então As vacas, né? Os touros estão vendendo Foi por isso que deu esse boom Não é Quando fala assim Vem, mas isso é uma coisa Talvez seja enjoada Não Nós estamos vendendo Pelo Brasil Porque você Nós vamos cruzar essas vacas E segurar elas Depois Daqui a 10 anos Aí começamos a vender Porque aí já está P.O.I. com P.O.I. Índia com Índia Índia com Índia Para vir cruzar Com o nosso gato Que a gente chama de nacional O leiloeiro Eduardo Gomes Conhece bem a história do grupo E acompanha toda a carreira De sucesso Conheço o VR desde 12, 13 anos de idade Acompanhei todo esse trabalho Da importação Em 62 Quando eles fizeram a importação Que veio o Golias Que foi o futuro mais pesado Da importação da Índia Então toda essa genética Ela é ofertada nesse leilão Então a expectativa Que nós temos É o seguinte Que as pessoas Os produtores rurais Principalmente aquele Criador Que precisa fazer um bezerro E necessita de um animal Diferenciado De um touro melhorador O VR é uma referência O prefeito de Muricilândia Jair do Tato Acompanha todo o trabalho Da marca VR Olha é de grande importância O município de Muricilândia Ter como um parceiro Da VR Aqui no nosso município E pra mim É uma honra Porque Eu sou o vizinho Mais próximo deles E pra nós É uma honra Que foi Deus do primeiro leilão A gente Compra Da VR Então ser parceiro Vizinho do doutor Zé Carlos Que é o dono da VR É muito gratificante Pra nós E é uma honra Nós ter no nosso município E o legado Do VR Continua prosperando Porque a família Está unida E ao meu lado Está ele Que é O braço direito E filho Do senhor José Carlos Que é o José Carlos Júnior José Carlos Pratacuinha Júnior O Calu Que está do nosso lado Calu Como é pra você Receber Toda essa história De trabalho De genética De vida Dedicada a produção agropecuária Como é pra você Vivenciar tudo isso Uma boa tarde a todos Obrigado por você ter Nos recebido aqui Estar presente No nosso evento É uma honra Estar com você Obrigado Na verdade Eu sou a quarta geração Começou com meu bisavô Com meu avô Com meu pai E hoje passou pra mim É 102 anos de história Entendeu Eu não sei nem como agradecer No caso meu pai Meus avós Já deixou no caso Tudo pronto pra mim Estou dando continuidade De 102 anos Então eu não sei nem como explicar Porque hoje Nosso mundo aí Está muito avançado Tecnologia E nós já viemos com a VR Já com a tecnologia avançada Então a gente está sendo os pioneiros E um também Dos primeiros do estado De poder trazer essa qualidade Pro nosso estado aqui Essa coisa boa Que é o nosso gado Que é o nosso gado lelore Que a gente faz todo ano Leilão de reprodutores Aqui no estado de Tocantins Que é um dos nossos também Nosso termômetro Que a gente pode dizer Que que é isso Que é a base Dos valores também Que serve pra São Paulo Pro Mato Grosso Pra todos os estados Então o primeiro leilão Que tem de macho É aqui no Tocantins E está sendo muito bom Pra nós Durante 21 anos Então Só temos que agradecer O estado E a vocês aqui Por poder nos receber Tão bem assim Hoje vocês aproveitaram Pra também Dar um passo a frente Nos leilões Antigamente o pessoal Antigamente Eu digo a partir de hoje Que agora o pessoal Vai começar a fazer Chegava a carreta Coisa de dias ali Já botava Os animais Inclusive alguns Até debilitados Devido ao transporte Vocês fizeram diferente Preferiram investir E segurar na fazenda Durante um período Bem maior Pra quando chegar no leilão O animal Estar natural É na verdade Isso aí é muito estudo Temos que agradecer A parte dos nossos funcionários Que são O Messias O Fernandinho O Paulo Marquinhos também Que faz parte É uma turma Muito dedicada A isso Então eles vêm Junto com a tecnologia Entendeu Então já fizeram Com os animais Adaptação a pasto Já vieram A campo Já estão com o clima Daqui do Tocantins Entendeu Então o pessoal Já estão estudando Isso durante 20 anos Sendo que esse aqui É o 21º leilão nosso Esse ano Em abril de 2016 Então nós vemos Companhando Junto com o Estado Tocantins Então nós fizemos A mercadoria Pro Estado Tocantins E para a região Então eu acho Que o povo Esse ano Vai surpreender demais O nosso gado Sendo que cada ano Surpreende E eu acho que 2016 Vem melhor ainda Pra receber nosso público Pra finalizar Esse dia de campo Um costelaço Foi oferecido Aos visitantes E um evento Como esse Não poderia terminar Diferente Está do meu lado Marquinho Que também faz parte Da família Aqui da VR Agropecuária É um dos que está Fazendo também a diferença E ajudando no progresso Agropecuária Do Tocantins E do Brasil Marquinho Agora eu não vou falar De gado contigo não Estou vendo aqui Já saiu a costelão Tem uma leitoa E como é pra vocês Após esse dia Estar recebendo os amigos Aqui na fazenda É muito prazeroso Estar com o pessoal Hoje aqui É um projeto Que nós começamos Esse ano Diferenciado Na parte De fazer um dia de campo Já demonstrando os animais Para as pessoas Virem conhecer Já ter um conhecimento Maior sobre os animais E pra terminar Agora nós estamos Fazendo um churrasquinho Pro pessoal Bacana A costela Que nem você falou Já tiraram Já tiraram Já está na mesa Já está tirando Falta a leitura A leiturinha daqui a pouco Tá certo Bom, vamos continuar Então aqui Nesta grande fazenda Com esse evento E o pessoal Que faz a produção Agropecuária Do Tocantins Valer a pena E ser referência nacional Continue Do Tocantins Do Tocantins coups